Olha, eu vou falar um negócio pra você, quando eu falo que o YouTube não vale a pena, é porque não vale a pena, só pra você entender a gente ganha um dólar por visualização, por mil visualizações, tá? Eu fico impressionada com as pessoas, e algumas coisas mais me incomodam, e às vezes tem gente que eu bloqueio aqui, pelo menos o último bloqueio que foi aqui foi por causa disso, não foi por causa de hater, eu não ligo por causa de hater, gente, não ligo mesmo, pode falar, nossa, look feio, não ligo, mas uma coisa que eu ligo é seguidor, que não é hater, mas que tem uma energia ruim, que tem uma energia pesada, sabe? Principalmente gente que, se estivesse tendo barulho no ventilador, gente, tá impossível aqui, principalmente gente que sempre vê o copo meio vazio, gente, eu não tolero assim, nem ficar perto de gente assim, e é uma energia que eu não gosto, sabe? Inclusive em redes sociais. Aí, tava subindo o vídeo de hoje, e vi que tinha umas notificações lá, e sempre dou uma olhada, né, gente, não consigo responder tudo, mas sempre dou uma olhada, comecei a responder, do vídeo de provador, ok, e fui pro vlog, post, sabe? Nossa, olha, tô de repente, gente, qual um negócio desse? Me dá até vontade de chorar, juro. Eu me esforcei pra caramba, sabe? O Rafael é prova, acho que eu me esforcei pra caramba pra poder entregar, não foi, foi no Lucas da Semana, pra poder entregar um vídeo legal, pra poder entregar conteúdo enquanto eu tava viajando, sabe? Foi dois dias que eu não tirei pra descansar, eu trabalhei muito, tanto na quinta quanto na sexta, pra pessoa pegar, foi no Lucas da Semana, tá? Pra pessoa pegar, eu postei lá quatro looks, bonitinho, falei, falei do Rock in Rio, falei, 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 cheguei no domingo, assim como aqui também, eu acho que eu falei, chamei de Lola, lá eu também falei Lola, e aí eu falei, tipo, várias vezes. Aí eu falei, acho que várias vezes, inclusive na sequência, tipo, Lola, 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 as pessoas só escutaram isso. De mais de 20 minutos de vídeo, eu acho. Tudo que ela podia ter comentado, dos looks que tinha lá, do que eu apresentei pra ela, certamente do que eu ensinei, que eu sempre tô ensinando alguma coisa, mas ela só conseguiu ser babaca e comentar que eu falei três vezes a mesma coisa. Esse tipo de coisa me deixa chateada num nível que eu acho que eu esqueci de falar, caralho, em YouTube não vale a pena. Dá muito trabalho entregar três vídeos na semana, de meia hora, a maioria deles. A pessoa parar o dia dela, o vídeo dela, enfim, pra só comentar isso. Com certeza, cidade. A pessoa não consegue juntar, né, concreto? Não consegue perceber que eu falei, eu falei, primeiro dia de look, ai, essa semana vai ter a Rock in Rio, que legal. Aí o look do aeroporto, estou indo para o Rock in Rio, não sei o que é o Rock in Rio, falei. Aí o terceiro look no Rock in Rio, look do Rock in Rio, papapapá, o último look que eu confundi, a pessoa não consegue só em ignorado, tipo, nossa, eu não tava cansada, né? Vocês não erram? Deve ser muito legal, né? Vocês nunca errarem, eu erro. Quando eu tô cansada, então, nossa, eu troco um monte de coisa aqui, gente. Tô aqui falando, o negócio é, eu sou muito orgânica, então eu não fico fazendo roteiro, eu não fico planejando o que eu vou falar pra vocês, e aí eu troco as bolas, eu troco algumas coisas. Normal, pra mim, absolutamente normal. Aí a pessoa fala, nossa, que agonia! Sério? Só porque no último look, no último dia ali, eu confundi? Nossa, isso me desanima tanto, 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 que eu não sei nem se eu vou liberar o vídeo de hoje. Tô aqui pensando. Capaz de eu liberar só porque tá feito já. Já tá gravado, já perdi o meu tempo, né? Pela pra Paulista. Mas não sei se eu vou gravar vlog pra essa semana. Não sei se eu vou continuar gravando os vídeos da semana. Não sei. Talvez eu dê uma pausa no YouTube, ia gravar comprinhas, ia ter que gravar domingo, tá? No sábado eu tenho aniversário da minha prima, a gente vai passar o dia todo fora o domingo, que eu ia descansar e eu ia gravar comprinhas. Talvez eu nem grave. Tchau. Tchau.